Asatoma, Asat Gamaya, Tamasoma, Jyotir Gamaya, Mrityurma, Mritan Gamaya Uhul galera, Jyotir Namastê 52, fechando o set de hoje Revisão, Makararashi Igrahas, signo de Capricórnio, crocodilo Bom, então vamos lá Se você está chegando agora, eu te peço para você voltar um pouco os 50 vídeos Para não boiar completamente O signo de Capricórnio, Makarar, governado pelo Saturno Tem elementos de terra E touro e virgem são elementos afins São do signo de terra e funcionam bem com a terra também Outro elemento que de alguma forma aqui vai ter amabilidade É os signos de fogo Então Ares, Leão e Sagittário Além do que fica do lado do ascendente, que no caso é aquário E no caso até regido por ele mesmo Os que vão ter, digamos, oposição Os signos de água, elemento oposto ao de terra aqui Câncer, peixes e escorpião E também o que vão estar oposto ao de vento Só que o de vento vai ser só o Libra e o Gêmeos Mas o de aquário, que é de vento também, não vai ser oposto Porque está do lado do ascendente O ascendente precisa ficar protegido Por dois amiguinhos de todos os lados Então essa é a relação de qual signo vai, digamos assim Ter uma tendência a funcionar bem com o signo de Capricórnio Aquário, Ares, Touro, Leão, Virgem e Sagittário Isso depois, ao longo do tempo A pessoa vai, digamos assim, tendo uma capacidade maior De ver como faz sentido que a agenda de um signo de Capricórnio Tem mais facilidade de funcionar com o Sagittário Do que com o Escorpião, por exemplo Isso ajuda a gente a ver a inter-relação entre os signos Mas, para além da inter-relação dos signos A gente vai olhar para a inter-relação dos astros com o signo Então, a partir de cada Mula Tricórnio E esse aqui eu vou citar o do Marte Que é em Ares, mas aqui ele vai ter o ponto de exaltação máximo em Capricórnio Que é uma coisa relevante Cada astro tem o seu ponto de Mula Tricórnio Ares tem o Marte Aí na Lua tem o Touro Aí em Leão tem o Sol Em Virgem tem o Mercúrio Libra, Vênus Sagittário, Júpiter E Aquário, Saturno A partir desses lugares O signo de Capricórnio tem mais ou menos a seguinte posição É, nono Porque do Touro dá nove Segundo Para o Júpiter Nono para a Lua Segundo para o Júpiter por conta do Sagittário No caso do Mercúrio, quinto Porque do Virgem A gente tem a relação de quinto Um, dois, três, quatro, cinco E do Vênus Vênus vem daqui Um, dois, três, quatro Fica quatro De Libra Aí o Sol Ele vem aqui de Leão Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aí aqui dá seis Por isso que ele está desse lado E aí o Marte eu deixei aqui em separado Porque o Marte, se a gente for ver Ele vai vir aqui A Mola Tricom É de zero a doze graus Se a gente for dar essa conta da dez Dez daria errado Só que como ele fica exaltado ali O Marte, ele relativamente Funciona muito bem Capricórnio Por isso que ele está em azul E ele está grandão Tá? E a gente vai ver que ele também funciona aqui Numa naquichata que ele governa O que deixa o Marte ainda mais superpotente Nessa região Do Zodico Então vamos olhar essa relação dos graus Com calma, por favor Em relação ao signo De Capricórnio Bom Vamos começar pelos passos Vamos deixar para depois O Sagitário Ele tem uma dinâmica de aspirar As coisas, o Júpiter, né? Então no signo de Capricórnio As coisas podem ser realizadas As aspirações Por isso que Essa relação é uma relação interessante No caso do Vênus O Vênus ele procura entrar em equilíbrio O signo de Capricórnio Já é uma terra mais amadurecida Já faz as coisas com mais parcimônio Então o Vênus ele tem uma relação De que dá para trabalhar ali Porque não é uma coisa muito Volátil Nem muito parada demais O Mercúrio Ele tem uma Capricórnio a partir de Virgem Virgem é Trabalhar assim para o dia a dia Capricórnio é trabalhar assim Para o maior E a princípio Essa relação é uma relação muito fácil O Mercúrio e Capricórnio Tendem a trabalhar muito bem O Lua Bom O Lua é uma questão Porque a princípio O Lua está em câncer Rege câncer E câncer é o extremo Do Capricórnio Enquanto que câncer é super sensitivo Capricórnio é super Insensível Eu te diria Pragmático E etc Quando é que O Lua pode arranjar Uma agenda Dentro de Capricórnio Que funciona Aí a gente vê Uma coisa interessante Que uma das Nakshatras É governada pelo Lua ali Então existe um lugar De se preocupar Com o outro Dentro do Signo de Capricórnio Que é onde o Lua consegue Digamos assim Se encontrar Principalmente nesses 6 graus e 40 Até os 23 graus e 20 Esse é o lugar Que o Lua Provavelmente vai se sentir melhor Bom O Marte Ele a princípio Tem essa colocação De décimo Não era para ser Muito favorável Mas O Marte Ele tem muito A vontade De cumprir tarefas Realizar A missão 0,6 Missão dada Missão cumprida E aqui Ele está no Bob Virando prova de elite E tem uma Estrutura do Saturno Por de trás Mantendo que ele Seja um soldado Bem disciplinado E não tão afuito Então aqui Em Capricórnio O Marte Ele consegue Trabalhar muito forte Se jogar No meio da selva E voltar De lá Feliz e contente Porque Havia estrutura Para ele Funcionar De uma forma Menos Intempestiva De uma forma Menos Suicida O Sol O Sol Ele governa A partir do Leão E aqui tem Uma relação 1, 2, 3, 4, 5, 6 O signo de Capricórnio Muitas vezes Está voltado Para Fazer com que Assim Tenha muito trabalho Na vida Tenha muito trabalho E ainda seja Um trabalho duro E ainda seja Um trabalho Muito focado No social Entre aspas E o Sol Ele não está Tão focado Assim No social Ele está focado Mais no essencial Então gera Uma certa Dificuldade A relação do Sol Com Saturno É uma relação Assim Em poucos lugares Que Isso tem algum Grau de chance De funcionar Quando os dois Vão mais Se encontrar No conceito Do Dharma No conceito De fazer com que As coisas Sejam por uma Essência em comum O Sol Mais pelo Dharma No aspecto Do Do fundamental Do essencial Do verdadeiro E o Saturno Mais a partir Do justo Bom E aí As considerações Dos diferentes Dos diferentes Naqshatas Com as diferentes Regências A gente tem aqui A princípio Saturno Regendo O signo De Makara Arashi Traduzido como Capricórnio E esse primeiro Dois nonos Que é Dentro da Naqshata De Utara Que é governado Pelo Sol Aí é um lugar Onde o Sol Minimamente consegue Funcionar bem Dentro do signo De Capricórnio Porque ele Se sente mais Empoderado A fazer a agenda Dele Valer No do Lua Do Lua Já nem tanto Porque o Lua Está muito sentimental E aquilo Não é tão bom Para o Lua Como eu disse Essa parte Do meio Aqui do signo É uma parte Mais benéfica Para o Lua Aqui dentro Vai ter Capricórnio Aquário Aí depois Vai vir Peixes Ares Touro Gêmeos E vai fechar Com Câncer E Leão Aí dependendo De cada um Desses nonos Que a gente chama De navancha O resultado Vai ser diferente Também Mas A gente precisa Entender Que a relação Dos águas Com Dos gravos Com o signo Ele não se dá Só Num nível Macro Ele também Se dá Num nível Meso Que é esse nível Das nakshatras E ele também Se dá Num nível Micro Que aqui Não está aparecendo Mas se vocês Forem lá Naqueles outros Vídeos Que estavam Lá atrás Das nakshatras Vão aparecer Aqui As coisas Que a gente Chama de Padás Que a gente Chama de Quartos Das nakshatras Que são Treze graus De vinte Dividido por quatro Que em arco Dá três graus De vinte E Também os nonos Do signo Que são Trinta graus Dividido por Nove Que dá Três graus De vinte Também em arco Que eu já expliquei Em outros vídeos Lá atrás Agora eu estou Buscando mais Aprofundar Essa relação Do como Cada astro Em cada pedaço Do signo Ele se comporta Diferente Por exemplo Um arte Aqui a vinte e oito graus É o ponto maior De potência dele No zodíaco inteiro Num sentido assim De fazer com que A agenda dele Seja cumprida E essa é uma região Que vai estar Justamente com O finalzinho Que é Escorpião Pelo que eu me lembro Aqui começa com Capricórnio Aquário Peixes Aí Ares Não Vai estar leão Aqui no final Fazendo com que tenha Bastante fogo Para ele brilhar E para que ele Tenha coragem De agir Então Um Marte Aqui no meio Do Strava Vai se comportar De uma maneira Muito menos Potente Ainda que ele esteja Ainda bastante potente Porque ele está se aproximando De vinte e oito graus Quanto mais o astro Se aproxima Do ponto De super Excitação Super exaltação Mas ele vai fazendo Com que ele tenha capacidade Principalmente no Dachá dele No período Que ele está Empoderado Na batuta Ter capacidade De imprimir A marca Que ele vê Mas normalmente Isso é feito De uma maneira Mais rajada E aqui tem Bastante fogo Tanto do leão Quanto do Marte Sustentando isso Ao longo do tempo Fica um pouco Mais tranquilo Saber Qual é O Mola Tricone E qual é O ponto de exaltação De cada um dos astros Mas isso é Ficar estudando E ficar revendo Esse material Ficar estudando Ficar revendo Esse material Ficar estudando Ficar revendo Esse material Que isso vai Pegando aos poucos Tá Quando um Um astro Por exemplo Um mercúrio Tá Numa Área aqui Que é do Strava Ele vai ser Muito mais Voltado ao Serviço De Ter capacidade Emocional De conseguir Se comunicar Com as pessoas Quando ele estiver Na parte do sol Ele vai estar Muito mais Procurando Fazer Tecnologias E etc Que ajudem As pessoas A conquistar Os objetivos Delas Quando ela estiver Ainda com A parte Do Marte Ela vai estar Buscando muito mais Que aquilo seja Funcional Assim Um piloto De Fórmula 1 E etc Aos poucos A gente vai conseguir A gente vai conseguir Aprender um pouco Melhor Pelo menos se familiarizar Com essa ideia Da relação Dos rachis Com as regentes Das nakshatras E aí depois Com os regentes Dos nonos Eu sei que eu não fiz isso Nos vídeos lá atrás Mas ao longo do Se você começar a rever As relações dos grahas Com os outros rachis Aprendendo a pensar Dá para voltar para trás E fazer isso retroativamente Porque no início A gente tinha outras Informações colocando E a gente ainda tem O lugar De Que a gente vai falar Do Do Sagittário Não De Saturno Lá no Kumbarashi Que é para onde A gente vai agora Não agora No próximo set de filmagem Que o meu vata Já cansou Valeu pessoal Pela A presença Vamos para o Jyoti Namastê 53 Beleza? Aguardo vocês lá Namastê Prepare-se para o Incrível mundo Do Jyoti Envie um e-mail E vamos nessa Namastê Namastê